Eu e você Mas também Coração bate mais forte Isso não é sorte É obra do destino Eu te carrego comigo Aonde quer que eu vá Te sigo Teu cheiro é necessário Beijo extraordinário Não sai de mim Só penso em Eu e você Você e eu aqui Fora nós dois Nada interessa Eu e você Você e eu Assim Sem medo do tempo Pra que pressa? E aí você encontra alguém Que te faz tão bem Coração bate mais forte Isso não é sorte É obra do destino Eu te carrego comigo Aonde quer que eu vá Te sigo Teu cheiro é necessário Beijo extraordinário Não sai de mim Não sai de mim Só penso em Eu e você Você e eu Aqui Fora nós dois Não interessa Eu e você Eu e você Você e eu Assim Sem medo do tempo Pra que pressa? Eu e você Você e eu Você e eu Aqui Fora nós dois Nada interessa Eu e você Você e eu Assim Sem medo do tempo Pra que pressa? Eu e você